Boa tarde Elias, o Figueirense fez o jogo em casa, empate, a torcida marcou presença, quase 11 mil torcedores esperavam a vitória, mas eu queria saber de você, o Figueirense veio de dois resultados bons fora de casa, né? Nesses três jogos, esse jogo contra o Operário foi o mais difícil pra vocês? Boa tarde, creio que todo jogo é difícil, né? Acho que contra o Operário foi bastante difícil também, uma equipe muito qualificada e eu acho que não faltou a entrega no grupo, faltou a gente fazer o gol, que é isso. Bom, Elias, foi um dos destaques da partida mesmo, no 0x0, o torcedor gostou muito de te ver em campo. Qual a fita expectativa pro próximo compromisso, que é mais uma partida em casa e com certeza vai ter mais uma partida de casa cheia? Fico feliz por isso, né? Agradecer até ao grupo, sem eles eu não teria conseguido fazer uma excelente partida e o próximo jogo em casa vamos tentar buscar os três pontos, que é o mais importante. Elias, até completando a pergunta, a gente consegue ter uma evolução do poder de campo e tem sido elogiado por isso, eu queria que tu falasse do papel do Paulo Baia nessa chegada pra talvez uma mudança, principalmente tu, assim, do teu desempenho. Ah, eu acho que o Paulo Baia ajuda não só eu, mas como todo mundo, né? Na baixa de confiança, na evolução de, não só de mim, mas de todo o grupo vem evoluindo bem e aí continuar assim pra escolher coisas boas. Elias, o ano passado na Figueirense não subiu por detalhes, né? E esse ano, não sei se vocês costumam acompanhar também, porque agora vai chegando na reta final, são oito rodadas que faltam e tá bem envolado, né? Essa questão, o CSA é o que se vencer no Figueirense, passa o Figueirense, o Figueirense vence e já entra lá no sexto, quinto colocado. Vocês olham isso também, vocês falam, mas que agora tá chegando na reta final e não pode obviar que agora a vitória precisa ser no próximo jogo? Sim, sim, a gente acompanha bastante, né? O campeonato desse ano tá bastante disputado, a diferença de pontos é muito pouco. E agora na reta final do campeonato, vamos ter que buscar a sequência de vitórias pra embalar e conseguir a classificação. Eu queria que você falasse da questão defensiva, assim, porque nesse último jogo, o Figueirense venceu um gol, né? E parece também que tem que ser ajustado defensivamente, quais foram as indicações do Paulo Baio pra que o Figueirense melhorasse nisso? Eu acho que nosso time tá tendo muita entrega, né? Muita marcação, muita força, muita força física. E a gente vai continuar assim pra procurar ver resultados bons.